Então eu tô marco, ó velho, tô vindo de fiago aqui. Masca, marca de fiago. É a família da gente. Mas se tu marca de fiago, ele foi o amigo dele. É a minha família. Ele se encontrou comigo ali na Barra de Fredonia, eu vim ali encaminhar e daí ele não... as caras com a imagem. Aí disse a mim, eu quero um verso só numa frase. Não é uma frase, disse o... Que mascru comeu a onça. Mascru comeu a onça. É, é uma frase, disse que mascru comeu a onça. Aí disse, agora não bota sonsa e nem mendonça, porque o Leonardo Bastião já botou isso. Eu disse, pronto, não tem mais rima não, só tem essas duas rimas mesmo pra onça. Sonsa e mendonça, pra onça só tem essas duas. Eu disse, mas se quiser eu boto uma gambia a raiva. Como é a gambia a raiva? Eu disse, um apelite de uma coisa. Ele disse, acho que a imprensa... Vou botar tudo isso, umas piracete pra ser meio de idoso. Comecei dizendo. Papai morreu, papai morreu já idoso, com mais de 80 anos de idade, veio morar nessa cidade, já meio doente e nervoso. Ele falava fanhoso, com força, dizia fonsa. E a empregada sem responsa dava um peixe mal assado. E dizia, coma caralho que mascru comeu a onça. O peixe mal assado dizia assado. E aí? E aí? E aí? E aí?